Música Mas aaaah! Pensou que fosse o Pablo do Sem Noção, né? Tá parecido, né? Gordinho de óculos. Mas tu não é assessor de liberador ainda não? Não, ainda não, vai demorar um tempo ainda. Não deu um pé quente desse aí. Não deu um pé quente. Pô, não dá um pé quente, o cara me diz, não dá um pé quente com um livro desse tamanho aqui. E olha só, olha... Vai maltratar os guris, vai pedir para os guris fechar ali, né? Ao amigo Del Júnior, com um grande abraço, com um grande abraço, Reginaldo Leme. Que beleza. Olha, cara, o cara é o papa do automobilismo. Repórter dos repórteres do automobilismo. E aí já autografou o livro dele e aí passou por Del. Olha só, é... Não, mas é o seguinte, o detalhe então, né, Valdirio? Eu não fico rasgando... Não, não. Mas assim, ó, pô, esse livro eu ganhei depois de um churrasco que ele me convidou para comer junto com a equipe C2 lá em Curitiba. Churrasco, ó, primeira categoria. Churrasco de paulista? Não, churrasco bom, cara. Churrasco de gaúcho. Churrasco com o pessoal da equipe do Casa Grande, que é torcedor do Grêmio. Que arrumou toda aquela confusão aqui, porque ele adesivou o carro ali da Ligrêmio, na corrida do Velo Parque, lembra disso? Sim. Mas vamos começar de novo, vamos começar falando isso aí. Então, assim, boa noite telespectadores, está no ar Esporte na TV e a partir de agora vamos falar de Esporte. Faz que nem eu, então, mesmo que é imitar alguém, me imita, então, como é que eu faço? Amigos do Esporte, estamos no ar, ao vivo na TV NH, na Vale TV, canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Sapiranga, Estância Velha, Portão e para um monte de lugar aí que o pessoal assiste pela internet. Falou, estamos ao vivo para dizer que nós estamos vivos, não estamos mortos. Estamos vivos, né? Estamos vivos mesmo, apesar desse calor aí, né? Mas, tu sabes que eu vou te contar uma história bem rápida de, no sábado passado, eu estava em uma festa de 50 anos de um amigo meu, é culpado, né? Que beleza, hein? E aí, isso eu estou sentado na mesa, lá com a esposa e mais uns amigos, chegou um outro cidadão com um copo de chope na mão e disse, ó, chope é para ti. E ele disse assim, eu poderia conversar um minuto contigo? Ele disse, não, pode pensar aí e conversar a noite toda. Vem trazer no chope e vamos conversar até a cair. Daí ele disse assim, olha, o programa de vocês é sensacional e vocês têm uma noite que vocês falam de automobilismo, que não tem no Vale dos Sinos alguém falando de automobilismo, como vocês fazem, trazem pilotos, equipes e trazem reportagem. Então, ele disse assim, eu sou piloto, estou correndo no autódromo de Itacoara, onde tem um campeonato interno, 1.6, turismo, e eu gostaria de participar do teu programa lá e eu e mais alguns pilotos, porque a gente gostaria de um destaque até porque queremos ganhar alguma coisa e lá também é um santuário. Ah, o pessoal já sabe essa história. E aí eu disse, é só marcar, ele disse, só que como ele é piloto aqui e mora em Novo Hamburgo, mas também tem residência na Bahia, onde ele tem o negócio dele, os negócios, então ele na semana que vem estará conosco aqui e vai trazer alguns pilotos e vão trazer também tabela para nós começarmos a divulgar esse campeonato que acontece lá em Itacoara e diz que lá o forte era o campeonato de Gaiolas, que agora eles estão então com essa categoria aí de turismo. Dizem que está muito forte, o pessoal está investindo mesmo nesse campeonato, então deixei o convite, assim que deres o pessoal vai estar aqui e o convite fizeram para que a gente pudesse nos prestigiar lá e assistir algumas provas e nós vamos fazer isso, assim que deres estaremos lá também. Beleza, estaremos aí em Itacoara cobrindo, então, terra, né Valdir, o pessoal no interior participa bastante de campeonatos em TAPs também, o pessoal participa, tem o Francisco Alfaia, que é um molequinho que está na Fórmula 3 hoje e voa as tranças, literalmente, e também começou assim numa brincadeira com um veloterra, uma espécie de campeonato de gaiolas, mini gaiolinhas e hoje está aí, é uma das grandes promessas do nosso automobilismo. Falar nisso, eu queria mandar um abraço aí para o nosso grande amigo, o Chico, o Chico da super torcida, onde todas as torcidas se encontram, né? Ele que é responsável também pelo jornal Macanudo Gaúcho. Macanudo Gaúcho é um jornal onde fala das tradições gaúchas, tudo sobre tradições gaúchas, todo Rio Grande do Sul, ele até mandou o jornal aqui, ó, de todos os municípios, de todo Rio Grande do Sul, onde tem CTG, então ele está falando em todas as atividades, mas o que o super torcida também é um jornal que ele criou, ele está fotografando todos os jogos da dupla Granal, dos times do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Guaimoré, e tudo, e a partir de agora ele está fazendo um jornal também dessa super torcida, fez a primeira edição agora com fotos do Granal, é um espetáculo. Então, o Chico, que disse que tem nos acompanhado e disse que qualquer hora vai também no Stock Car e também na Fórmula Truc, né? Olha aí que beleza. para poder fotografar. Mas, o Valdir, agora tu falou de super torcida, eu não acompanhei exatamente como foi o final de semana, eu sei o resultado, mas eu não acompanhei o jogo e como foi, como é que foi a torcida mista? Foi bacana? Foi bom, foi bom, os caras respeitaram, sabiam, eles foram lá, deram o nomezinho e sabiam que se desse uma exclamação naquele local que ele estava e ia pagar. E parece que, e também depois do 5x0 ninguém tem, né? Tem nem pulmão mais para brigar, né? O torcedor gremista não cabia em si, né? De euforia para um 5x0. E o torcedor colorado, puh. Quanto tempo faz que aconteceu aquele Ufa Fabiano? Só que o pessoal fazia Ufa Fabiano, o jogo foi 4x2. O Fabiano parece que fez 4 golos ou 3 golos, não sei bem. Então, o pessoal colorado sempre dizia assim, Ufa Fabiano. Agora, não sei o que vão dizer, talvez Ufa Hever fez o último gol, né? Mas, por falar internacional, o Internacional apresenta amanhã o seu novo técnico, né? Que é o Argel Fux. E olha como o presidente internacional bota a mão pela cabeça. Os caras acham que eu sou contra o Vitório Pifo, mas ele só faz borrada, tia. E o problema é o seguinte, falta humildade para ele, falta humildade. O Internacional ganhou ontem à noite 1x0 do Fluminense, gol do Vitinho, boa vitória, essa vitória ajudou. Ajudou o Grêmio, ajudou o Internacional, porque o Internacional ficou numa posição muito bem, fez mais 3 pontos, né? E olha, se perde com o Fluminense. Agora, a tendência é jogar com o Cruzeiro lá em Minas e perder também, daí ficava, olha, o negócio hoje que já vem pertinho da zona do rebaixamento. Mas ganhou. E aí falta humildade para esse presidente que foi ao Chile para contratar o treinador da seleção chilena, campeão da Copa América, o cara nem... Uma multa absurda. Não, o cara nem, 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 nem quis falar com isso. Não, não, espere ele que não, 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 nem, não há negócio agora, não quer nem... Ah, não, mas estão aí? Não, não vou nem atender, nem atendeu. E aí ontem de madrugada ele mandou o Pelegrini, que é um dos diretores, ah, olha, liga lá para o Argel Fux, o time do Figueirense jogou contra o Santos, perdeu 2 a 0, e aí é o Argel. Ofereceram um caminhão de dinheiro, mas só que não falaram com o Figueirense, o presidente Figueirense ficou magoado, porque ele acha que tem uma relação de boa amizade com todos. E aí, dizer assim, ó, é orgulho para nós, o Internacional, vir buscar um treinador aqui do nosso time. Claro. E aí fala que a multa é 500 mil reais de quebra de contrato, mas... Essa multa acaba sendo absorvida pelo Internacional, né? É, mas agora... Mas poderia, o presidente, assim, se fala comigo numa boa, é um prêmio para o Argel, que está aqui com nós e fez um bom trabalho. E aí, mas o Argel foi contratado, vai ser apresentado amanhã, eu não sei, a multa, o Argel ia tentar conversar lá com o presidente do Figueirense para... E o Argel disse assim que ele não podia perder um contrato com o Internacional até dezembro de 2016 e com um salário que nunca ele imaginou ganhar. Nunca ele imaginou que iria ganhar. Foi oferecido, nem ele pediu, foi oferecido o Internacional. Não sei quanto pode ser isso, mas disse que é uma boa grana. Então, amanhã de manhã já desembarca em Porto Alegre, já deve estar viajando para cá, o Argel, amanhã de manhã já vai ser apresentado e à tarde ele já estará no CT de treinamento do Internacional, fazendo treinamento e no domingo já estará sentado no banco no jogo contra o Cruzeiro. Ele traz ele e vem o auxiliar técnico dele, que é o Galego. E aí os demais preparadores físicos, ele vai ficar com os preparadores que o Internacional tem aí. Então, Argel, Fux, é o novo técnico do Internacional. É o seu 16º clube que está dirigindo. O Argel já teve no Caxia, teve no Juventude e teve em outros clubes do futebol brasileiro e agora vem dirigir o Internacional. E ele mesmo disse que todo mundo disse que o Internacional queima seus ídolos quando bota como técnico. Queimou o palcão, queimou o falecido, o Fernandão, o Dunga, tudo ídolos do Internacional que nunca deram certo como treinador do Internacional. E ele disse como ele não é ídolo do Internacional, ele foi criado pelo Internacional, não é ídolo. E aí o pessoal também comentou... É uma chance de se dar bem. É, e aí ele comentou também que como ele é muito explosivo, muito rebelde, vai bater de frente com o jogador do Internacional, cobras criados, cascudo. Daí ele disse, olha, com o Dida, foi meu colega quando fomos campeões mundiais no sub-20, sub-15, não sei quando, e o Dida tem a mesma idade de eu, 41 anos. E aí tem outros jogadores que já vi jogar, tinha treinadores que eu já treinei. E ele, com o D'Alessandro, que é o ídolo do time do Internacional, eu gosto desse tipo de jogador porque ele tem sangue nos olhos e eu acho que nós vamos dar muito certo. Quando eu tiver que chutar o balde ou chutar a porta do vestiário, eu vou chutar. E, então, está pronto o Internacional. Agora, até dezembro de 2016, a Argel Fux está contratado. É o novo técnico que amanhã se apresenta. Então, até para nós não dizer que... Como é que a gente está de tempo aí, Valdir? Rodrigo, como é que a gente está de tempo? Vamos para o intervalo? Nada. Então, tá. Daqui a pouco a gente volta, então, com... Já no intervalo? É um truque com o Stock Car e mais velocidade, né? Então, tá. Eu sou o Nicolás Prost. Você está assistindo Esporte na TV da Usina. E aí, galera? Aqui é Cacabueno. A gente está assistindo Esporte na TV com o meu amigo da Usina. Não saia daí, hein? A gente volta já. E aí, galera. E aí, galera.